Zélia Diniz iniciou em 2010 aqui no SEJA, Centro Educacional de Jovens e Adultos, durante quatro anos e esteve presente como diretor aqui da escola. E na noite desta quinta-feira recebeu uma homenagem dos pais, alunos e profissionais de educação aqui da escola. A Zélia, na gestão do SEJA, eu considero ela uma vitoriosa. Quando eu cheguei aqui em 2011, vendo a escola do tempo que eu cheguei em 2011 para agora, é realmente uma vitória para a Confresa, eu digo hoje, com o SEJA, Criouzli de Souza Ramos, o que a Zélia deixou para o SEJA é algo assim que a gente não vê facilmente na educação. Olha, eu acompanhei a professora Zélia Diniz durante os anos de 2011, 2012 e 2013. E eu vejo nela uma pessoa de muita garra, muita força, muita coragem, muita determinação. Eu acredito que tudo isso aqui serviu de experiência para nós também, enquanto profissionais dessa escola. Agora a Zélia deu uma nova cara às gestões de alguns diretores aqui do município. Com certeza, ela será um reflexo de todas as direções que tem por aqui, porque, como eu percebi, o SEJA era uma escola que veio muito depredada. E, na verdade, ela conseguiu dar um novo visual, uma nova roupagem, vamos dizer assim. A diretora Zélia, que tem um pulso muito forte, que tem atitude administrativa, que tem experiência, ela, de fato, exerceu o seu papel com muita sabedoria, com muito discernimento, independente das falhas ou erros cometidos, até porque liderar um grupo de quase 100 funcionários e com quase mil alunos realmente não é fácil. Então, considerando todas as adversidades, devemos considerar que os dois anos finais agora e os dois anos iniciais, somando quatro anos de gestão da diretora Zélia, devemos considerar que foi, sim, uma boa gestão. E, por isso, todos os professores e os alunos estão reunidos aqui justamente para parabenizá-la e desejar boa sorte agora que esse ciclo se encerrou e que ela vai entrar em outra etapa da sua vida. Olha, me fizeram reviver o passado, sofrer e é muito grande. Já tenho certeza que eu não sofro do coração, senão eu tinha morrido. Agora, Zélia, fala um pouco aqui para a gente. Quatro anos é muito tempo. Houve muitas dificuldades, mas graças a Deus superou todas. Olha, as dificuldades são muitas, mas com o companheirismo e a luta conseguimos vencer. Quatro anos não é nada. Perante a Deus e aos grãos de areia que somos para Ele, quatro anos é um piscar de olhos. Agora, Zélia, existem muitas pessoas, muitos professores, pais e alunos falam que a diretora Zélia Giniz revolucionou a história do SEJA aqui na região. Como você vê essa questão? Olha, a revolução é muito, é muito, mas é bem menos. Mas o SEJA é uma luta de muitos, não é só minha. Essa luta, eu digo que é pelos jovens adultos, que ainda qual o SEJA serviu de alicerce e tem servido. E continuará servindo. Então, essa luta não é minha, é nossa, é de confresa. Agora, você, ano que vem, vai estar com professora. Esse ano, chegou aqui, eu me ouvi, você emocionou bastante. E ano que vem, como é que vai ser? Ano que vem, eu vou estar deixando a gestão agora, dia 31, e retornando à minha sala de aula, que é o que eu sou, professora. Professora.